MÚSICA Isto basicamente estamos a fazer isto tudo Claro, isto foi desmontar tudo E agora Muito obrigado por terem feito Olha rapaz, como é que tenho que agradecer Eu quando troquei mensagens Isto é uma estupidez, não é? E tu, não pá, não é uma estupidez E eu, oh Tu queres ver? Queres ver que isto vai acontecer? Paldito, deixa eu atender um paldito Ok Sente que tudo o resto vais aproveitar Certo? Tudo o resto vais aproveitar Porque já começou As pessoas não sabem, mas já começou Isto está a acontecer, Luís Isto é incrível Maluco beleza no Estúdio 33 Isto é uma coisa nunca antes vista De facto, muito obrigado por nos visitar Não, agora vamos estar 5 minutos a agradecer um ao outro E muito obrigado por me teres convidado Não, mas é incrível É assim, tudo aquilo que nós sabemos do Maluco beleza Tudo que faz parte do imaginário Está aqui no Estúdio 33 Sim, tudo aquilo que faz parte do nosso imaginário Do que é a cabo secreta A cabo secreta De um adusionista Porque isto aqui Já agora tenho que fazer esta ressalva Antes do resto Esta conversa que está a acontecer aqui Ficou prometida Desde a última vez que conversámos do Maluco beleza É verdade Portanto, iríamos voltar a conversar É verdade Com a premissa de que não iríamos falar de magia, ilusionismo Nada disso Nada disso No entanto, antes da conversa oficialmente começar Não começou ainda Não começou ainda Temos que dizer que estamos no coração Digo eu Dir-me-has tu Se estou errada ou não No coração Onde a magia Nasce É verdade Nasce aqui Exatamente Fisicamente Exatamente Estamos no Estúdio 33 Que fica Exatamente no centro do país Fica no Conselho de Ancião E o Estúdio 33 é onde nós Nós, eu e a minha equipa Trabalhamos todos os dias Das 9 às 6 Às vezes às 6 da manhã do dia seguinte Mas vimos trabalhar Como mais pessoas vão para os trabalhos normais Sim A diferença é nós vimos para um trabalho que não é normal É um trabalho que decorre em várias zonas do 33 Que tem uma zona de escritórios Uma zona de oficina onde nós estamos Uma área multiusos Uma sala que é um estúdio, é um teatro Uma biblioteca Tem os camarins Tem até o De Matos Hotel Onde ficam muitas das vezes mágicos Que nos visitam para Ou para estudar a biblioteca Ou porque trabalhamos em conjunto em alguma coisa Mas pronto, basicamente o Estúdio 33 é Uma caixa aberta, a porta fechada Porque aqui tudo nasce Mesmo aquelas coisas que não chegam a ver a luz Ou seja, há muita coisa Há muito truque que fica pelo caminho Ah, porque é recorrente eu chegar aqui Com uma ideia que vai mudar o mundo Uau, esta é a grande ideia E não, todos os recursos para que fazermos isso E depois não vai lá nenhum Aqui literalmente Esta maquinaria toda é aqui que vocês constroem Exatamente Exatamente É aqui que nós Desde as caixas em que transportamos as coisas Até peças sonográficas Ou até ao mais pequeno adereço Seja ele de cariz eletrónico, mecânico Físico-químico Tudo nasce aqui Eu tenho que dizer isto Sequer não queria que eu dissesse Mas vou dizer Isto aqui Há aqui muitos segredos Há aqui muitos segredos ao ponto de Alguém da tua equipa Que está ali É para a atenção que há ali qualquer coisa Que pode ser Então tivemos que mudar aqui uma parte do cenário Porque havia ali um alçapão Que era suposto não E alguém podia reconhecer Alguém podia reconhecer De um cenário qualquer, de um espetáculo teu É verdade Bom, vamos fechar este capítulo da magia Barra ilusionismo Exatamente Não vamos falar sobre isto Não vamos falar de magia Eu desafiei-te, Luís, para esta conversa Com outra premissa Que é conversarmos, portanto De tudo E mais alguma coisa Sem ser de magia E lembrei-me De criar aqui uma situação Que era Eu escolhia cinco temas Tu escolhias outros cinco Ainda houve aqui mais algumas sugestões Punhamos todos os temas em papelinhos Certo E agora vamos retirar um a um E vamos Sabe-se lá Sabe-se lá Vamos falar sobre isso Queres começar tu? Ok Eu não sei se vais tirar um tema que escolhi por mim Ou por ti Ou por alguém Ou por alguém Não faço ideia Ok Tem que ser Se vai ser a tua letra É a tua letra Não, foste o que tiraste Ok Sim Ah, ok Este não foi meu Mas ok Livros Livros E então Livros eu sou apaixonado por livros Eu acho que é extraordinário nós podermos hoje em dia Beneficiar do conhecimento dos nossos antepassados Ou contemporâneos que decidiram partilhar esse conhecimento E portanto Sejam eles de que natureza forem Sejam eles de um tema proibido de que não falaremos nesta entrevista Ou sejam eles Tens ali uma biblioteca só desse tema proibido Desse tema proibido, exatamente Eu tive a privilégio de lá Estou bem, não aperto Tive ali o privilégio de estar naquele cantinho Que é um cantinho que me parece que é muito caro Metaforicamente e literalmente Que ainda tens ali Se calhar muito dinheiro investido Sim Investido, não Investido Sim, no fundo aquilo é também a história da minha vida Porque eu comecei a colecionar e a usar livros como ferramenta de trabalho Para abrir horizontes de imaginação e de conhecimento, provavelmente dito Desde novo E portanto eu reconheço ali livros que comprei quando tinha Ou compraram-me quando eu tinha 9 ou 10 anos de idade O livro mais antigo, se recordas? O mais antigo Ou que já identificaste ali como... Sim, não O livro mais antigo que eu tenho este momento é de 1500 Não, que tu compraste Ah, que eu comprei Ou que te marcou na infância Lembro perfeitamente que foi comprado na livraria luso-espanhola Em Coimbra, que já não existe E que se chamava La Mária de las Anilhas La Mária, estamos dizendo em espanhol porque as pessoas não percebem De as anilhas? Anilhas? Anilhas é o quê? E era um número, era um livro Todo ele dedicado ao clássico da magia Que se chamam as golas chineses E que se entrelaçam e desentrelaçam Mas não podemos falar sobre... Não, não estamos a falar sobre livros Mas há uma coisa que eu aprendi com os livros Com um senhor cuja profissão é a mesma que eu tenho E que também tinha muitos livros antigos E era um profundo conhecedor E ele dizia-me que quando nós compramos um livro Há duas sensações Sim, duas sensações que vêm com ele Uma é a possibilidade de usufruir em pleno dessa propriedade Ou seja, nós podemos levá-lo para o quarto Colocá-lo na mochila Levá-lo de viagem Ler onde quisermos Por causa da sua portabilidade, não é? Por causa da sua portabilidade e porque é nosso E portanto aquilo é nosso Há um sentido de pertença E de completo acesso àquela informação A qualquer hora do dia que a gente entender Por um lado Por outro Há uma obrigatoriedade simbólica em preservá-lo Para que um dia outras gerações Possam ter um semelhante prazer E é assim de facto que eu vejo os livros E tantos crimes que já foram feitos É verdade A queimarem-se livros, não é? Tanto conhecimento que foi perdido Eu prefiro achar que mesmo quando compro um livro Ele está a ser emprestado Porque um dia será de alguém E um dia poderá dar tanto prazer a alguém Como me dá agora E portanto o respeito quase de forma sagrada Um livro é um livro Um livro é algo muito importante Tu me estás com um livro do século XVI Mil quinhentos e qualquer E noventa e três, sim Tu não abres esse livro com regularidade? Não, não abro com regularidade Tu leste-o? Leste-o todo? Ponto a ponto? Não, não li tudo Aliás, há alguns livros que eu tenho Que estão em latim e que eu não consigo ler Então o que é que os tens? Tenho-os porque Em primeiro lugar Nessa zona do Estudo de 83 Eu vejo-a como um centro de documentação Onde apesar de eu não poder usufruir dele Se eu o conservar um dia Provavelmente alguém poderá usufruir dele Portanto estou na mesma Naquelas duas máximas Que me ajudam a enquadrar os livros da minha vida Por um lado Depois Porque existem partes que eu posso pedir a alguém Um professor da faculdade amigo Que traduza Como já aconteceu em muitos casos Por exemplo, tenho um livro Que tem uma forma para caber no avental É o livro sueco mais antigo O livro de magia mais antigo publicado na Suécia E só me interessa traduzir a alguma parte Porquê? Porque é precisamente um livro de culinária Que ajuda também Que ensina também como preparar o borrego Como pôr a mesa Não posso Não posso E é o livro da dona de casa Enfim, numa visão se calhar um bocadinho conservadora Da dona de casa Estamos a falar de há alguns séculos Porém Esse livro é dedicado a explicar à dona de casa Como bem receber convidados Então naturalmente explica Etiqueta, culinária Boas maneiras Preparar a mesa E tem um último capítulo Que é o entretenimento Que deve ser proporcionado aos convidados E é inteiramente dedicado A dona de casa Deve saber alguns truques básicos Exatamente Não posso Isto é verdade É verdade Mas o próprio livro tem uma forma Que é claramente para pôr no avental Claro que é a roupa que uma computadora de casa Tem que usar Como é lógico Não, não o li todo Porque não intencionava testar Como é que tu fostes encantar esse livro? Este comprei numa loja de antiguidades Precisamente em Estocolmo Já há muitos anos Chegaste a pedir a tradução dessa parte? Tenho a parte traduzida E é o quê? Quais são os truques? São truques de cartas São truques com objetos Com garfos e facas E guardanapos próprio Portanto é tudo muito contextualizado Naquela circunstância De receber em casa O casal amigo O familiar amigo E tem uma tentação De fazer mais perguntas sobre a magia Não podemos falar sobre isso Agora é a tua altura Tirar papéis É que tudo se chama para magia Não pode, não pode Não podemos falar sobre isso Aliás Eu próprio queria dizer Que estou com um espetáculo No teatro de Tivoli Mas não digo De que é que é o espetáculo Não será da palavra Não, não Seria muito ousado A minha parte de suspeitar Não, não Não se pode dizer A informação que fica É no Tivoli E BBVA Mais nada E sou eu em palco Agora daí Até a ser Não, já estão a especular Já estão a especular Não, não Isso nem pensado Até está no top Do Ticket Line É verdade Está muita gente a gravar esse espetáculo É verdade Eu espero mais ainda Mas ok Cinema Cinema Ok Cinema Vamos tentar não falar De magia no cinema Se bem que Cinema é também Um ato de magia Olha Há uma coisa que eu não posso Deixar de dizer Que é Quem inventou o cinema Foi um mágico Pronto Pronto Está tudo legal Mas não vamos falar sobre isso O senhor Jorge Melies Que me perdoou Mas não vamos falar Sobre ele hoje Podíamos falar Por exemplo Da minha Muito curta carreira Na sétima arte Que foi feita ao teu lado Com uma grande genosidade tua Nunca apresentado um filme Não E obviamente Quer dizer Eu não tinha a certeza Porque é que nunca Me tinham convidado Para participar Agora já sei A partir de agora Já sei Porque é que não me convidaram mais Mas Estamos a falar do filme Malapata Realizar o dia de Morgado Exatamente Obrigado Diogo Por me teres convidado Porque assim eu posso Mas tu vais Melhentemente A minha Bucket list Já tem lá um E fatos de Luís de Matos Eu faço de Luís de Matos E mesmo assim Não foi a fatos Que mais coisas Então dizias Que foi um Um mágico Que inventou o cinema É verdade E a Claquette também Um mágico Que chama De Grey's Lear Acho que me contaste Essa história É provável Mas não vamos falar Sobre isso No entanto Cinema É de facto Se vamos pensar bem Há tantos paralelismos Com a outra coisa Que nós não podemos falar Porque Nós contamos a ver A outra coisa Que nós não podemos falar Nós sabemos Que aquilo não é real Exatamente É a mesma coisa E aqui é exatamente A mesma coisa No fundo Ambas as áreas Tentam controlar E manipular A perceção Dos espectadores Contam muito Se calhar Mais o cinema Do que a outra área Com esta Disponibilidade Que as pessoas têm Para quando a luz Se apaga Perceber Que vão mergulhar Numa história Ou nem algo Que de facto Não está a acontecer Mas aceitam Essa regra E era precisamente Essa mesma atitude Que eu gostava Que fosse mais recorrente Quando vem assistir Um espetáculo Da outra coisa Que não se pode falar Curiosamente Em cinema Não posso Deixar Nem imediatamente À memória O filme Que eu acho Que mais me marcou E ainda hoje É um filme Para o qual eu tenho Um carinho E inacreditável Uma admiração De tal forma Que eu vi Por primeira vez Quando era Muito miúdo Pedi ao meu pai Que escrevesse Para a RTP Para eles passarem A filme outra vez O meu pai Teve A inteligência E a sabedoria De me dizer Que escreveu Sim Já mais saberemos Não acredito Que tenha feito Mas foi Mas reconheço Que Foi um credito Era a coisa certa Porque eu fiquei feliz Com isso E Quando Uma vez Entro numa grande Sobrefície E vejo Que está À venda Em VHS Isto já foi Há uns anos E não resisti Comprei o filme Fui para casa Fechei a porta E tive que ver o filme Outra vez Já eu tinha Vinte e tal anos E esta É fantástico Porque Porque ver o mesmo filme Em épocas diferentes Da nossa vida Ou ler um livro Em épocas diferentes Da nossa vida Olha o Principezinho Por exemplo Tem outra leitura Completamente diferente Porque a idade De facto Molda-nos tudo É verdade Porque nós revemos A nossa própria experiência Naquilo que Justamente Nas pontas soltas Que ali aparecem E é um filme Do Manoel Oliveira Diz-me lá qual é Aniqui Bobó Aniqui Bobó É tão lindo Eu acho que Eu acho que nunca vi esse filme É pá É preto e branco Lembro-me que é umas crianças É pá Passa-se no Porto É verdade Não sei se tem lá Comboios lá pelo meio Tem lá alguma cena de comboios Tem assim Um imaginário Tem barcos Tem barcos Sim Tem uma boneca Tem E No Campo Estou Deve ter visto assim muito Sim com certeza O que é que um Aniqui Bobó Tem tão especial? É pá Tem uma Eu não sei Se calhar nunca parei Para dissecar Sim E eu acho que Quando nós Trabalhamos numa área A tua ou a minha Em que Passamos O nosso tempo Precisamente a manipular Essa perceção Sim E a fazer uma personagem Ou mostrar Uma caixa vazia Que na verdade Não está vazia E a atuar como tal Como se estivesse Acho que não 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 Estive ali a escalpolizar A coisa Para tentar perceber O que é Mas o que eu recordo É Mas a emoção que te dá É uma emoção É uma É uma Uma inocência E uma beleza própria Duma idade Que é altamente inspiradora E que às vezes Era muito bom Que nós Reeditássemos Entre nós Porque com o passar dos anos Ficamos Menos disponíveis Para ser sensíveis Menos disponíveis Para ser Apaixonados Com tudo o que está À nossa volta E acho que é É de facto Um filme Absolutamente extraordinário Que toda a gente Via ver Eu vou ficar com vontade De ver E sinto-me muito culpado De não ver esse filme Para já É um clássico E é do mestre Não é? O que é que iramos Quer não Por muito que gostemos Ou que tenhamos preconceitos Em relação ao Manuel de Oliveira É um nome incontornável É um mestre Reconhecido internacionalmente E nacionalmente também E eu tenho que ver Lembro do Não ao Avangular É de Matar Lembro desse filme E pouco mais O que é que eu fiz mais Do Manuel de Oliveira? Val Abrão Talvez Val Abrão Sim Eu acho que não consegui ver tudo Mas ok Confia em mim Aniqui Bobó Aniqui Bobó Sim Sem dúvida Eu sabes que eu sempre que vejo coisas Filmes ou séries Com crianças Para já fico Sempre que há Que envolve Algum sofrimento de crianças Eu fico particularmente Agora mais afetado Porque sou pai Claro E é uma coisa muito estranha Porque eu antes Não tinha qualquer sentimento Olha o puto morreu O puto morreu Agora vejo um puto a morrer Não Eu imediatamente Relaciono Claro Portanto Se este é um filme Que tem crianças Eu recordo que tem crianças Tem Em tal período da vida Eu muito provavelmente Vou relacionar com as minhas crianças De agora Que já relacionam com a minha infância Eu tento ver Eu acho que eles Eles estão Não sei se tens essa percepção Se tens sobrinhos Se tens sobrinhos Eu tenho agora uma sobrinha Uma sobrinha Pequenininha Muito pequenininha Muito pequenininha Mas com 5, 6, 7 anos Não tens Convíveis com criaturas dessa idade Sim, sim, sim Eu tento perceber No que é que somos iguais Porque a minha infância Nós somos quase Da mesma geração É verdade Mais velho que eu Eu não sei O que é que é igual O que é que é diferente Eu vejo Eu vejo Eu gostava que eles Não perdessem a infância Tão cedo E que continuassem A brincar com as mãos Sim A inocência A inocência Porque nós depois perdemos Essa capacidade De nos deslumbrarmos Connosco próprios E com coisas simples Há dias vi um livro Extraordinário Não me recordo quem era Terei uma fotografia Porque achei espetacular Porque chama-se Posso estar a dizer mal Mas a ideia era Acho que era desligar Desligue o seu filho Era uma coisa assim Eram 101 ideias Para as pessoas fazerem em casa Em que não envolve Nem iPhone Nem iPad Nem consola Nem nada Nem eletricidade E eu de repente Dei por mim sentado A ler E a querer fazer aqueles jogos Sim Porque é de facto Muito, muito, muito interessante E é de uma Pá, coisas tão simples Como fazerem Uma cápsula do tempo Ok Vamos escrever coisas E daqui a 10 anos Vamos abrir Sobretudo Se estiveres a falar De escrever essas coisas Com 7 ou 8 anos de idade Sim E de repente abrir Com 17 ou 18 Sim, sim, sim Pode ser A festa dos 18 anos Abrir Lembras-te como é que eras Há 10 anos? Eu acho que fiz uma caixa do tempo Eu tinha Eu lembro de ter feito Qualquer coisa parecida E ter enterrado A caixa Com tipo cromos Da bola Mais uns bonecos de guerra Mais uns carrinhos E enterrei alguros Ao pé da zona onde eu morava Que ainda tinha terra Só que aquilo Entretanto foi Alcatruado Alcatruado E jamais, jamais Vou saber onde é que enterrei aquilo É pá, não Temos que virar tudo Tem que virar as paivas É preciso virar tudo As paivas a mora Tem que ir lá E esburacar aquilo tudo É, virar tudo Teria sido muito fixe Eu tenho poucos registros Tenho poucas fotografias E não tenho nenhum vídeo Quando era puto Tens algum vídeo Quando eras puto? Tenho Eu nasci em Moçambique Em Lourenço Marques Hoje me puto E o meu pai Tinha uma máquina Super 8 E portanto Tenho em filme Tu com o quê? Com 5, 6, 7? Não 3, 4 3, 4 A correr que nem um doidinha Mas sim Tu tens registros de vídeo? Tenho registro de vídeo Com aquela cor Super 8 Com aqueles filtros Que nós achamos Que foram inventados Sim, sim, sim Não, já existia Não, havia uma altura Que a cor era mesmo assim Que era o único filtro que havia É o único filtro Nunca partilhaste isso com ninguém? Não Nunca ninguém Quando foste a alta definição Não se mostrou nada disso? Não, 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 não Então guarda para ti Que isso é ouro Que isso é ouro Eu se tivesse Possivelmente mostrava Mas eu não tenho Tenho só uns Tenho só um Aliás Devo dizer-te uma coisa Houve fotografias que eu rasguei Digo isto com alguma vergonha Sem a minha mãe saber Eu com 18, 19 anos Mais novo E fui lá ao álbum Fotografias E Aquela fase em que Qualquer criança Não é muito bonita Porque é desdentada Sim, sim E que agora teria uma graça E na altura Eu estava tão feio nesta E destruí Isso é mais ou menos a sensação Que eu tenho Quando vejo a RTP Memória Porque ainda não passou O tempo suficiente Para eu achar a graça Alguém mandou-te uma fotografia Alguém Alguém Um tal de Rui Unas É verdade Que te viu Na RTP Memória É para uma camisa De gosto muito duvidoso Ok, vamos a outros temas Então tiramos mais um Mais um Mais nada Ok, agora sou eu Infância Olha Estávamos a falar dela Estávamos a falar dela Pronto Tivemos quanto tempo em África? Vim cá fazer os 4 anos Portanto Então não tens memórias? Não, não tenho As memórias que eu tenho São uma mistura De aquilo que eu vi nos filmes Do que falávamos há instantes Do meu pai E de ter regressado lá E de ter regressado Com uma vontade Ávida de perceber Aquela cidade Em que eu tinha nascido Maputo Maputo E acho uma coisa Acho extraordinário Que Bom, para começar Temos que pensar Que Iam Eram enviados Para o Ultramar Não de livre vontade Um conjunto de pessoas Cujas ideias Eram demasiado Vanguardistas Sim Para estarem A incomodar Aqui na metrópole O que é que significa? Que Que Queiramos ou não Havia Um grupo de cromos Que Lá estava E que E que Resolvia Pôr em prática As ideias Que não deixavam Colocar em prática Na metrópole Mas fazia-as lá O teu pai era um desses cromos? Não, não Não foi? Não Mas O que é certo é que Tu hoje vais a Maputo E tu encontras Rotundas Que não há nenhuma A mais pequena De Maputo É a maior Do que A maior Rotunda Em Lisboa Houve-as por exemplo A igreja da Polana Onde eu fui batizado Em que Ainda hoje Não existiria Coragem Em Portugal De construir Uma igreja Tão À frente E tão Vanguardista E tão Forex Aliás Era chamada De espermador De laranjas Porque tem de fato Pareciam os espermadores O Eiffel Tinha lá Uma casa Toda em ferro Fez uma casa Toda em ferro Que ainda hoje Pode visitar E portanto Havia um Um espírito À frente De homens livres E de Visionários Que fez com que De facto Maputo ainda hoje Transpareça Essa Mas tu não viveste Esse tempo Eu não vivi Porém Juntando As imagens dos filmes As visitas O que fui procurando Ler e investigar Significa que Na minha memória É tudo uma mistura Dessas coisas Eu não sei se Quando fecho os olhos E vejo imagens Não sei se foi Porque as vi no filme Porque me recordo Quando tinha 3 anos Não é muito provável Ou inventaste Ou as inventei Porque vi num livro Ou no Google E de repente já Mas esse universo É um universo Muito presente E muito Focado E tu sentes muito africano Isto é aquela pergunta séria Tu sentes-te africano Porque toda a gente Que nasce em África Maria Ruev por exemplo Acho que também é moçambicana Salvo erro É assim Eu não Eu não Não sei o que é sentir Pois sim Não sei o que é sentir-me africano Tenho enorme orgulho De ter nascido lá Uma Acho que fui altamente Beneficiado Pelo facto De ter tido Uma infância lá Uma ligação Que eu ainda hoje Posso Exultar E ao visitar Sentir esse orgulho E Obviamente Que é uma Eu Eu estar aqui Acredito que Recorde aos meus pais Cada vez que me veem Que tiveram uma parte Da vida deles Muito importante Feita em Lourenço Marques Em Maputo Ou em Moçambique Eu não quero ir por aí Porque pode ser Pode Não sei se é um caminho Muito estreito Mas a passagem Depois para cá Foi pacífica Foi Fizemos parte Aqui do Do movimento Dos retornados Que eu era Demasiado novo Para saber exatamente Se isso era Prejorativo ou não Há dias Perguntava Mas acha que era Não sei se era Prejorativo Porque não Estava alerta Nessa altura O que sei é que Obviamente Se consubstanciou Num sofrimento De um casal Com um bebê Que tem uma vida Feita Em Moçambique Eram professores E que de repente Sem aviso prévio Tem que encaixar tudo E vir viver Para casa dos pais Ou dos sogros Ou para uma casa Alugada Não estou a dizer Que isto é uma realidade Trágica Estou a dizer Que não é A mais confortável Que viveram de uma forma Muito mais trágica Do que outra Sim, sim Claro Pessoas que não se conseguiram adaptar Pessoas que ainda hoje Vivem quase com esse trauma Não é? Não, isso eu acho que sim Eu seguramente Que era fácil adaptar-me Porque vim cá fazer Os quatro anos de idade E os meus pais Sempre foram felizes E portanto Eu pelo menos Nunca reconheci neles Essa mágoa Tem saudade Claro Porque foi uma fase Muito importante Da vida deles Em que eram professores lá Vieram para cá Continuaram a ser professores E portanto Eu acho que a paixão deles Era por ensinar Independentemente Se o fazem aqui Ali ou Noutro continente Mas aqui Agora eras tu Depois dizem que eu Que faço coisas Ui Não podia ser melhor Velhice 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 Epá Eu vou dizer-te uma coisa Eu estou a viver Uma situação Vou partilhar isto contigo Com as pessoas Todas Eu não vou à alta definição Mas depois eu falo Tanto de mim aqui Que eu acho que Tem uma alta definição Eu Nunca morreu ninguém próximo Familiar Amigo Nem nunca vi A proximidade da morte Eu não estou a dizer com isto Que os meus pais Por acaso não consaúdo Mas eu Começo-me a cair Essa ficha Sabe-te E Pronto Revelvo-vos aqui Pronto Esta situação Eu hoje estou Sinto Sinto Como é que eu ia Colocar esta questão Eu próprio estou-me a meter Neste assunto Eu sempre tive uma relação Com os meus pais Um bocadinho Distante E hoje Por causa desta merda Porque isto é uma porcaria Isto acontece a todos nós Nós vemos o aproximar Do fim E a urgência De Epá isto Não podemos deixar nada Nada por dizer Nada por resolver E é esta É o que mais próximo Tenho Que são os meus pais E vê-los A caminharem Cada vez E é muito rápido Isto ano Após ano Sim E pronto É isto É isto que me apetece dizer Sobre isto Eu posso partilhar contigo Uma experiência Que Não é uma teoria Mas Que eu já coloquei em prática E portanto É assim que eu Tive essa sorte Que é Obviamente que já faleceram Pessoas amigas Mais próximas Conhecidas Algumas que eu admiro Enfim Mas existiram Mas talvez até hoje Tenham sido Quatro Cinco pessoas Que eu perdi Que foram muito importantes Na minha formação E Houve uma única coisa Que Me descansou Quando elas Partiram É que eu tive a oportunidade De dizer-lhes Em vida O quanto as amava Ou admirava E isso Pode parecer egoísta Mas não é egoísta Primeiro porque Significa que Todo aquele carinho Que de facto Se sente Ou aquele amor Ou aquela admiração Foi entregue Ao seu genuíno Destinatário Que foi dizer Ok Eu amo-a Ou eu Admiro Ou o que quer que seja Isso é altamente Tranquilizante Na medida em que Tu não ficas Com aquela sensação De Epá Eu devia ter dito E não disse E aquilo incomoda Para o resto da vida E não há nada mais a fazer Porque Nunca mais vais poder dizer Nunca mais vais poder dizer O caso O caso mais extremo A este nível Aconteceu com a minha avó Materna Com quem eu tive Uma conversa A esse propósito E de quem me despedi Dois anos Antes Sequer De ela estar Perto De morrer Era uma pessoa Extraordinária Era uma pessoa De uma inteligência emocional Muito grande também E Despedimos Mas despediste Ainda sem vislumbre Sem vislumbre Ela estava num lar E eu ia visitar E houve um dia Que falámos sobre isso Nunca saímos Sim Um dia A visita que eu fiz Vai ser a última Ou porque morro eu Na estrada Ou doente Ou o que é que seja Ou porque quando eu via cá Tu já não estás cá Pronto E o facto de termos Falado sobre isso Abriu esta janela Da oportunidade Inacreditável Foi ambos dizermos Um ao outro O que é que sentíamos Um pelo outro E continuámos As nossas vidas normais E eu continuei a visitar Sempre que podia E não falávamos mais Sobre isso Porque essa conversa Estava arrumada Sim Nós dissemos tudo Já despedimos Mesmo vendo-se depois Tudo bem O que é que isto significou Que houve um dia Que ela de facto faleceu Perdão Houve um dia que ela faleceu E para mim foi normal Não estou a dizer que Sim, não sentiste a dor Claro, evidente Mas não Não senti A surpresa O choque Não, é uma coisa normal Nós temos um Prazo de validade Temos um prazo de validade Contrariamente aos iogurtes Não sabemos Quando é que ele existe E até porque eu acho Que ele é variável E não está pré-definido Mas apesar de tudo Isso foi uma coisa Foi uma epifania Para mim Foi Ah, ok Eu estou a sentir isto Ok, prestas-me Os meus respeitos E as minhas homenagens Mas Estou triste Sim, claro Sim, mas Eu disse-lhe tudo E ela disse-me tudo É extraordinário E posso recordar Essa conversa Isto aconteceu Com essas cinco pessoas Que eu perdi até hoje Entre amigos Colegas E família Por isso O que eu aconselho é Nunca é tarde E digam às pessoas Que vocês amam Que as amam de facto E digam às pessoas Que admiram Que as admiram de facto Porque vai fazer bem Aos dois lados Para quem vai Para quem fica Para quem vai Para quem fica Para quem ouve Para quem diz Isso é a coisa Mais vital Nestas circunstâncias Depois A questão da velhice Pode ser vista Olhando para aqueles Que estão ao nosso redor E que Sim Os dias contam Todos os dias E portanto É natural Que um dia Se aproxime Esse momento E nós não podemos Fazer nada contra isso Portanto Só temos que aceitar E tentar gerir Da melhor forma Mas não há nada Que nós possamos fazer Que altere essa realidade Isso vai acontecer Não adianta Portanto Esse é um caminho O outro caminho É a forma como Nós próprios Interpretamos esse processo Como é que tu interpretas Esse processo? Eu interpreto Eu quero muito Chegar a velho Mesmo Mas vou dizer porquê Então Porque Eu adoro estar vivo Claro Viver é uma coisa Absolutamente inacreditável O facto de teres Livre arbítrio O facto de poderes Fazer a diferença O facto de poderes Influenciar as pessoas Que estão próximas de ti E às vezes até aquelas Que estão um pouco mais longe Pela tua atividade O facto de poderes aprender Todos os dias Eu quero aprender Uma coisa nova Isso é É uma sensação De poder Inacreditável O facto de tu Poderes decidir coisas De poder usufruir de coisas Poderes escolher caminhos E às vezes caminhos Tão crípticos Que se te apresentam Diante de ti E pagar por eles Se forem más escolhas Ou receber recompensas Faz parte do processo Faz parte do processo E portanto Eu realmente acredito Que há duas idades Que é a nossa idade Que obviamente estamos a falar Sempre que não há Enfim Os azares Daquelas doenças mais Das doenças E essas coisas todas Que obviamente acontecerão E fazem parte do jogo Mas Há duas realidades diferentes Uma é De facto O nosso espírito E a nossa A nossa A talidade mental Se quisermos E acima de tudo Não é a idade Eu acho que é mais uma A nossa atitude Perante as coisas Há pessoas muito novas Com atitudes Muito velhas E há pessoas muito velhas Com atitudes muito novas Eu gostava muito De chegar a muito velho Com uma atitude Muito nova Eu olho ao espelho E não Há dias em que eu não reparo Muito que tenho 44 Mas há dias em que eu sinto Mesmo os 44 Vejo É visível É pá Esta cara não é uma cara Porque eu não sei Qual é que é a minha idade mental Há dias em que me sinto Com 12, 13 anos E não é bom E é muito fixe Tenho duas criaturas em casa Que me obrigam a ter Mais ou menos a idade deles E é muito fixe É o lado mais fixe de ser pai Eu acho que é justamente esse Esquecemos que somos velhos Ou que somos mais velhos que eles Mas há outros dias em que Mas há outros dias em que bolas Para eu olhar o espelho E começamos a achar que Ok Os 20, 13 Perdi Porque tive um acidente de automóvel Tinha o carro já há dois dias Atenção Ah, espera aí Já dominavas aquilo Já dominava a máquina E sim, foi perda total Eu não sofri nada Recordo-me que me cortei Num dos dedos mindinhos Não me recordo qual Porque não ficou cicatriz Mas foi um momento de viragem Na minha vida Porque foi no dia que eu percebi Que tudo pode acabar De um instante para o outro Esta pode ser a última conversa Que nós temos na vida E espero que não seja Não vai ser Pronto, espero que não seja Mas se as pessoas Muitas das vezes pensassem Que de facto essa finitude De que falas É Está a espreitar Atrás daquela porta Atrás daquela porta Primeiro Eu acho que eram melhores pessoas Depois Acho que eram mais honestas Depois Acho que eram mais tolerantes E depois Acho que gostaria Fariam mais Um esforço acrescido Por deixar Uma boa memória Caso de facto Esteja ali O fim Atrás daquela porta Mas isso está-me a acontecer Justamente comigo Sabes Eu acho que Muito por causa disto Eu hoje sou uma melhor pessoa Do que era Há 20 anos Não tenho dúvidas Não tenho dúvidas Porque essa finitude De facto Traz-nos Outras coisas Começam a contar E eu tive essa sorte Inacreditável Que tu veste quase a morrer Aos 20 e pouco Aos 23 Eu disse Epá, espera aí Isto pode acabar num instante E passei a dar mais valor Às coisas Sim E passei a tentar Desfrutar mais delas E viver cada momento Como se fosse quase o último Porque um dia vai ser As coisas que nós falamos És tu ou sou eu? Já não sei Agora não sei qual delas Ok A gente vai a todos Portanto Ok Ora aí está Atitude Atitude É isso? Repara que nós Cada tema É tudo uma questão de atitude É uma questão de atitude É tudo uma questão de atitude Isto é uma frase feita Mas é mesmo uma questão de atitude A atitude determina Tudo na tua vida Tudo Tu podes escolher se queres ser feliz Ou se queres ser infeliz As pessoas Ah sim Claro Isso dizes tu Porque Vives bem E tal Não, não, não Não tem nada a ver com isso Há muita gente Que vive seguramente Melhor do que nós Sim E que é muito infeliz E muita gente Que vive muito pior do que nós Não tem sequer um copo com água à frente E provavelmente muitos deles São mais felizes do que nós os dois juntos Sem dúvida Eu acho que É uma escolha de cada um Tu tens sempre Qualquer que seja a circunstância Em que te encontras Tu podes escolher sentir-te Muito feliz Ou muito miserável És tu que escolhes Depende a que é que te comparas Sim, costuma-se dizer Que tu não controlas o que acontece Controlas o que sentes Exatamente A tua atitude perante O que te acontece Primeiro é assim Tu tens Qualquer coisa de azar Que nos aconteça Na nossa vida profissional Ou pessoal Ou o que quer que seja Nós temos uma tentação De Venerar aquela tragédia Que acaba de acontecer E exacerbar a sua importância Na nossa vida Esquecendo que Seria fácil listar o nome De 10, 20, talvez 40 milhões de pessoas Cuja condição Naquele preciso momento É Extraordinariamente Pior do que aquela Que estamos a viver Então mais que não seja Por puro relatório Para com esses outros 10, 20, 40 milhões de pessoas Que estão pior do que nós Epá, não vamos achar Que isto foi o fim do mundo Ainda estamos vivos Olha Ainda temos E podemos listar Esse conjunto de coisas Portanto Imediatamente Imediatamente Podemos relativizar E ser mais Frequentemente felizes Do que infelizes Porque o outro caminho É o caminho Da absoluta infelicidade Que é dizer Pois está bem Mas ele tem um carro melhor Pois mas tem o último telemóvel Pois mas foi convidado para isto Ah sim E pode viajar Ah mas ele tem Não sei Escolhe Com quem é que te queres Com que cenário É que te queres relativizar E é sempre melhor Não só porque Aumenta a nossa consciência De cidadania De estarmos Alerta Ou cientes Das pessoas Que têm menos do que nós Eu nunca me vou esquecer Que há muitos anos Fui a Moçambique E fui fazer um espetáculo De solidariedade Aliás dois Para a Cruz Vermelha Internacional E os senhores Da Cruz Vermelha Internacional Disseram Olha Nós queríamos Vámos lá uma semana Passeámos Curtimos Foi fantástico E disseram Olha Escolha um dia Esta semana Para ir visitar Precisamente a comunidade Onde nós vamos Investir o dinheiro Que está a ser possível Angariar Pelos espetáculos Que está a fazer Aqui em Moçambique E eu Ok Então Não escolho o dia O dia que quiser Olhei Recordo-me perfeitamente Olhei para a agenda E para a semana E eu queria ir aqui Eu queria ir à Costa do Sol E ao Piripiri E passei E estar na piscina do Pulana E ir para aqui E disse Ok Então olha Pode ser quinta-feira à tarde Está bem? Quando quiser Quando quiser Quinta-feira à tarde Lá vamos nós de jeep Eu e a minha equipa Andámos três horas Estamos já numa zona Não urbanizada Está a ser simpático Está a ser simpático E quando chegámos Aquele sítio Havia uma enorme árvore Mas talvez Cem Cem pessoas Sentadas à volta da árvore E ele explicou Olha lá está Este é um É esta a comunidade Que nós vamos ajudar E tal e tal Ah sim senhor Havia um intérprete Eu falei com eles Expliquei Olha Sou mágico E estou aqui A fazer Expliquei o que estava a fazer Onde é que vinha Que tinha nascido lá E imediatamente Houve uma pergunta O que é Mágico é o que é? Eles não sabiam o que era? Não Não havia tradução Para lá? Não Estamos a falar De Moçambique profundo Não estamos a falar Da cidade De nenhuma cidade Sim E aí Foi o meu primeiro choque Ok E como é que explicas? Tu não podes explicar Começas a dizer coisas Fazes coisas Então eu não tinha nada Estava de calções Fiz coisas com pedras E com Pronto E paus E essas coisas Chamaram-te nomes Esta pessoa é uma bruxa É uma bruxa Ah e fiz um número em especial Em que Só funcionava para A pessoa a quem Eu estava a fazer Mas todos os outros Percebiam o truque Precisamente para eles Perceberem que Eu criava a ilusão Nesta pessoa Sim Através de um mecanismo Que não tinha nada De esotérico Nem nada de oculto E imediatamente No final Há um senhor Que se levanta com um pau Muito grande E começa a fazer Movimentos estranhos Ameaçadores? Eu achava que sim O tradutor Rapidamente se apressou A dizer-me Que aquilo é a forma De eles agradecerem Não bateram palmas Porque eles Não há esse Esse conceito De palmas Espetáculo palmas Não Estamos a falar Moçambique profundo Sim África profunda Sim Mas não quero Porque isto é um conhecimento Adquirido Claro Não é inato em nós Bater palmas Não, não, não Isto é social Social E rapidamente O tradutor disse Olha, ele está É uma forma de agradecer Em nome de todos Aquilo que os mostrou Gostaram muito E tal e tal Pronto, falámos mais um bocadinho Viemos embora Quando viemos embora Houve duas coisas Que me acordaram Para a realidade Uma Em eco Repetiam insistentemente Uma palavra Que eu não me recordo Qual é a palavra Mas vamos imaginar Que a palavra era Kimchi Que não é Porque kimchi É uma coisa Da cozinha sul-coreana Que eu adoro Mas pronto Lembrares-te agora Exatamente agora Mas ok Vamos imaginar Que era kimchi Kimchi E repetiam 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 Que eu supus Que fosse qualquer coisa De adeus e boa viagem Ou obrigado Ou uma coisa dessas Que nós acharíamos Que seria Que socialmente É o que nós diríamos Se estivéssemos em grupo Alguém vem Visita-nos Vem embora Dizemos adeus Ou dizemos obrigado Ou boa viagem Ou o que quer que seja E perguntei ao tradutor O que é que ele queria dizer E ele disse Isso quer dizer água Eles estão a recordar-nos Que é a única coisa que precisam E nós ficamos Poderes Quando ficamos sem bateria No telemóvel Claro Era só água Portanto Para nós é Exatamente Abrimos a torneia Deixamos correr Ela existe Ela existe A outra coisa Que para mim O outro choque Para a realidade Foi Eu depois no carro De regresso A Maputo Caí em mim E disse Espera lá Então mas Disse-me Que era para eu escolher o dia Como é que eles sabiam Que era para estar Àquela hora Quinta-feira à tarde Ah não sabiam Eles sabiam Que era esta semana Eles estiveram à espera A semana toda Naquele sítio Todos reunidos À volta daquela árvore Aham O que é que Pois O que é que Alguma coisa acontece Em nós Depois disto Portanto Temos que De uma vez por todas Deixar de Pensar neste Recorrente e permanente De egoísmo De sermos o centro do mundo Onde Como é evidente Faça qualquer revés Nos sentimos Naturalmente A pior coisa E os mais azarados E os mais infelizes Por um risquinho do carro O risquinho do carro Exatamente Por uma merdinha Sem importância nenhuma Agora Como é que se consegue Incotir isto nas pessoas Eu acho que as viagens É um ótimo Sem dúvida É a melhor forma De relatividade As viagens abrem-te a cabeça De uma forma irreversível Mas não é as viagens A ir ao Resorte É misturarmos com as pessoas Também é Também é Mas não é só isso Não de maneira nenhuma Porque aí Põe-te a pulseirinha All included Sim Eu não sei se Os livrinhos Muito na moda De autoajuda E de mindset De coach Aqueles mind coaches Ajudam-se Se não se Se cara não vendiam Tanto se não ajudassem Mas Eu acho que Não quero emitir Uma opinião Eu acho que 90% são Bullshit Sim E os 10 que funcionam Não funcionam Pelos motivos Que parece que funciona Eu acho É que Há uma Necessidade Inata À nossa condição De descobrir Shortcuts Na nossa vida Para a felicidade Sabes porquê? Se não nós não fazíamos Não inventávamos carros Não inventávamos aviões Sim Mas também não inventávamos Não inventávamos formas de explorar os outros Mas também não inventávamos religiões Exato Que nos prometem a eternidade Exato E a salvação Também não inventávamos Videntes e médicos Exato Que nos podem dizer Qual é o Rapidamente Qual é o melhor caminho O melhor caminho Porquê? Porque nós temos Aliás há uma coisa muito interessante Que é O negócio Dos psychics Todos os videntes E os que leem Nas borras dos cafés E que fazem trabalhos E essas coisas todas Aumenta A faturação aumenta Em alturas de crise Sim E é o desperto É o desperto total Mas há um setor Da população Que é um setor Claramente há De CEOs De Diretores Diretores Administradores Políticos Porque em tempo de crise As decisões Pagam-se mais caras Sim Ou seja Uma decisão Mal tomada Em tempo de crise Significa substituição De CEO Ou de administrador E as pessoas Têm de facto Esta necessidade absoluta De encontrar Um Um sinal A solução Do problema Que não têm coragem De resolver E então Precisam antecipar Os livros De autoajuda Têm Uma venda Extraordinária Não é pelo que lá Têm escrito Pode estar escrito Blá 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 que vão vender na mesma Mas os títulos São altamente apelativos Que é Deixe de fumar Seja milionário E as pessoas dizem Espera aí Por 15 euros Eu posso ser milionário Eu posso deixar de fumar Porque por 7 euros e meio Porque está com um preço De desconto esta semana Isto é altamente interessante É por isso que eles vendem Eu vou-te dizer uma coisa Eu já li Eu acho que li O Poder do Agora Já ouvi falar neste livro Sim Mas eu digo Há 10% de livros E não é Daquilo Não está Claro Mal de todo Não De maneira nenhuma Há um amigo meu Que se chama Darren Brown Acabou de escrever um Que é extraordinário Que se chama Happy E é extraordinário Aliás Desculpa falar no tema Mas é assim O primeiro livro De autoajuda Que existiu No mundo Foi por um mágico Foi publicado por um mágico Vocês estão em todo lado É verdade As partes Vocês estão em todo lado Aliás E um dos mais Prolíferos Autores E que está sempre nos tops Esconde-me Quem é essa parte Mas tem uma origem parecida Que é o Paul McKenna Portanto que foi Sim Exatamente E quem inventou a roda Foi o mágico Exato Deve ter parecido Mas deve ter parecido magia Para as outras pessoas O quê? Isto anda sem parar? Que fake seria esta? Mas é muito interessante Perceber isso E o Darren Brown Fala nisso precisamente No Happy Em que Ele nos conta Estes sistemas De a cara O nosso computador Sim E ter lá está Para sentirmos essa E ter a atitude Que eu acho que esse é o segredo O segredo é de facto a atitude É uma questão Disse numa única palavra Sim E Agora claro Há coisas muito bem escritas E coisas muito agradáveis E metáforas extraordinárias Sim Que todos nós usamos Nas nossas vidas E que achamos E que são boas E que são positivas E atenção Eu não sou contra Nada dessas coisas Eu acho que tudo aquilo Que contribuir Para o nosso bem-estar É válido É válido Desde que Dizia a minha avó Claro Dizia a minha avó Que a boa fé nos salve E isto é a verdade Quer dizer Não importa Há pessoas que têm Que não querem passar De baixas escadas Porque têm azar Há pessoas que têm que ir Fazer este determinado sacramento Ou feitiçaria Ou feitiçaria Ou feitiçaria O que é que seja Que façam Agora Se isso lhes trouxer Uma maior autoconfiança Pois seja Se a atitude For Claro que sim Que daí resultar For positiva Claro que sim Estou contigo em absoluto Bora lá mais uma Agora és tu Eu estou a gostar Deste sistema Este sistema Eu gosto muito Este sistema Tens que patentear Este sistema Como é que está tudo ligado Está tudo ligado